O termo estratégia vem de estratos e ego. Estratos é camada, fileira, o que para os gregos, dois mil anos atrás, significava exército. E ego é líder, general. Então, estratego era a arte do general conduzir os exércitos para a vitória. Mas só foi nos anos 60 que veio a ideia de que, se as empresas estão num mundo competitivo, elas atuam num mercado onde todos querem vencer, que estratégias militares poderiam ser adaptadas para a situação no mercado. Um grupo da Universidade de Harvard que propôs fazer uma adaptação da ideia de estratégia militar para estratégia empresarial. Os primeiros modelos partiram da ideia de que a administração estava focada muito para dentro da própria empresa. Os administradores, em particular, focavam para o lado interno da empresa e os economistas focavam para o lado externo, o mercado. E eles não se encontravam. Foi justamente esse grupo de Harvard que propôs, pela primeira vez, fazer uma análise do ambiente interno da empresa e uma análise do ambiente externo. E foi aí que surgiu a famosa Análise SWOT. Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Ameaças, oportunidades, pontos fracos e fortes, se quiserem. Começou a desenvolver, e isso aí foi um avanço enorme, a ideia de que toda organização tem que ter uma missão. Que o objetivo maior da organização não está dentro da organização, está fora. As organizações têm uma razão de ser. Em seguida veio o conceito de visão. Que a visão é uma perspectiva do que será a organização no futuro. Depois introduziram a ideia de que toda organização é guiada por valores. Você tem que saber quais são os valores mais importantes para a organização. E, naturalmente, que para uma empresa que compete num ambiente de mercado, o lucro é um valor, e um valor legítimo. A empresa entra no mercado para ter um retorno financeiro. Então, esse valor é um valor muito importante para a empresa mercantil. Entretanto, ao longo dos anos 70, começou-se a perceber que era um valor muito limitante, que a organização tinha que dar atenção a outros valores. Foi aí que surgiu a ideia de que toda empresa tem uma responsabilidade social. Tem outros valores que são, talvez, igualmente importantes. Economistas famosos, como o Milton Friedman, que diziam que não, a única responsabilidade da empresa é ter lucro. Ela tendo lucro, por sua vez, ela está mostrando que é eficiente, está usando bem os recursos que a sociedade e a natureza lhe fornecem, e, portanto, está cumprindo a sua missão. Não precisa de outra missão. Os que detêm interesse em uma empresa são chamados de stakeholders. E stakeholder é alguém, ou uma empresa, ou um grupo, que tem o direito de exigir algo da empresa. Ora, como o Porter só considerava como stakeholders fornecedores, consumidores e competidores. Três foram verificando que existia um número muito maior. Por exemplo, a mídia. Você imagina, hoje em dia, uma empresa que não leva em consideração a mídia. Está fadada a um insucesso, não é? Daí que a grande crítica ao modelo de Porter, até hoje, eu acho que é dominante. Todos que estudam estratégia, administração estratégica, usam o modelo de Porter. Porque foi a base de todo tipo de análise. Eles começaram a ver que você tinha que levar em consideração outros interesses. Daí que veio a chamada teoria dos stakeholders. Que se você aumentasse, ampliasse o número de stakeholders, você teria mais chances de sucesso. Por quê? Porque você iria satisfazer uma gama maior de interesses. Isso levou ao desenvolvimento do planejamento estratégico, como mais ou menos é conhecido hoje, mostrando que você podia desenvolver estratégias não só para enfrentar ameaças, mas, sobretudo, para atender os stakeholders. E o sucesso da empresa estaria ligado à possibilidade de você conseguir satisfazer as principais demandas dos stakeholders. e as principais Tchau, tchau